Fala pessoal, deputado federal Marcelo Albrantoni, eu estou aqui agora em Brasília e a gente está estarecido com as notícias que veem lá por todo o Brasil. A gente já suspeitava que no dia 8 de janeiro havia ali infiltrados para fazer aquela quebradeira, aquela bandalira. Agora, a gente jamais podia imaginar que uma das pessoas que estavam orientando, dando água, conversando, facilitando as ações, se fosse exatamente o ministro do governo Lula, o ministro do GSI, general Marco Edson. Portanto, isso aí é um fato gravíssimo. O ministro precisa ser exonerado urgentemente e a CPI precisa ser aberta por causa disso. O Brasil precisa saber por que realmente o Lula não quer que essa CPI seja aberta, porque eles não querem que apurem os fatos do dia 8. É bom lembrar que nós temos um ex-ministro, Anderson Torres, preso há três meses sem sequer estar no Brasil. O que tem que fazer então com o general do GSI, o ministro Lula, que estava presente orientando as ações dos infiltrados? Pois é, vamos para a CPI. Rodrigo Pacheco, nós precisamos de abrir essa CPI para que o Brasil possa realmente obter a verdade. Tamo junto, vamos para cima. Isso não pode ficar assim. A verdade, ela é soberana. Valeu, pessoal.